Oi meninas, tudo bom? Oi meninas, tudo bom? A gente perdeu! Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente! Hoje a gente tá aqui... Ih, tá fechado! Não amiga, o cemitério é pelo outro lado. A gente tá aqui no cemitério da Recoleta e também no La Panera Rosa onde tem aquele telefone que parece o telefone de Londres que todo mundo quer tirar uma foto, tipo eu e gente já tá tipo super tarde, quase 5 horas da tarde e eu estou começando o vlog agora porque eu não tinha nada pra mostrar pra vocês a gente se perder ou... Mentira amiga, até que a gente se achou bem na verdade a gente não, né? A gente pediu informação não amiga, a gente, você perguntou pro moço gente, eu perguntei pro moço, sabe? aonde que a gente achava amiga que tem fredo e a gente achou o telefone vou mostrar pra vocês ai que delícia ai, quero tanto tirar uma foto desse telefone gente, tirei muitas fotos ali no telefone sua amiga pode gravar melhor porque eu tiro muitas fotos boas dela não, é que a modela ajuda, né gente? vou combinar e agora a gente... o que que tá tendo ali? um food truck? ó, tá tendo um food truck em Poços de Caldas tá tendo um food truck em Buenos Aires que coincidência e... eu queria ir num cemitério, amiga amiga, a gente tem que ver acho que tá fechado, né? não sei, acho que a placa tá fechada é pra cá então gente, não sei se a gente vai conseguir entrar porque as cabi... as cabiçudas saíram de casa super tarde e agora... ai, tá aberto, amiga a gente vai no cemitério vou mostrar pra vocês tudo, tudo se vocês forem pensar é uma coisa bem engraçada um cemitério ser um ponto turístico, né? só que é bem bonito tipo, as lápides assim os lugares são... nossa, olha essa bem legais mesmo e... olha isso gente, segundo a Débora aqui só é enterrado sei lá, enterrado eu tenho certeza as pessoas que tem money porque quem não tem... não, minha, aqui também é muito velho tem gente que morreu em 1832, mano tem gente que tem... não é ninguém e... nossa, é muito bonito assim tipo... cara, você não é simplesmente enterrado sabe? você fica tipo numa casinha e isso é muito legal olha essa casinha aqui, mano deve ser tipo do... do cara mais top amiga, tem a finapide dele falando o que que ele foi gente, olha isso dá pra ver o caixão ai, velho isso é meio sinistro, na verdade gente, olha que sinistro mas eu tava mostrando pra minha mãe o que que é aqui, miga? gente, aqui o general da guerra de não sei quanto deve ser da segunda guerra, né? tá aqui, ó foi enterrado o general Héctor Son Pacheco ministro, secretário do estado de guerra comandante do exército de 1905 a última guerra olha a segunda guerra mundial mas é muito bonito, gente sério olha é ali ali é O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos sair do cemitério e é muito bonito, é real. Eu não, tipo, eu fiquei, ai vamos no cemitério, mas não imaginei que fosse tão bonito assim. Agora a gente tá indo na feirinha que tem aqui. Gente, chegamos na Lapaneira Rosa, só que vamos lá ver que jeito que é lá. E deve ser muito caro, mas é muito fofinho. Gente, mas é muito fofa porque é uma padaria rosa, cara, que gracinho, vou mostrar pra vocês. Que gracinha! Ai, a cerveja aqui, o Miss Cristal 45. Gente, pra variar um pouco, ó, minha boca tudo suja, a gente parou pra comer. Vai continuar suja. Ai, miga. Tô comendo esse, o que que é o nome disso? Salgado? É. É um salgado de presunto e queijo, paguei 30 pesos. E uma coca, né, pra variar, porque, gente, tô tomando refrigerante, viu? E depois aqui a gente já vai embora, né? Uhum. A gente vai embora e depois se eu for fazer mais alguma coisa eu mostro pra vocês, tá? Então, gente, nós viemos aqui no Recoleta Mall. E é um shopping aqui do bairro Recoleta. O bairro Recoleta é um dos melhores bairros, né? Bairro dos ricos. Sabe, gente? Nosso bairro, sim, sabe? Nosso bairro. Ah, nosso bairro. A gente quer. É, porque a gente gosta do lado Florida. É, entendeu? Por ouvição mesmo. Ouvi falar câmbio, 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 andar em câmbio. E vou mostrar pra vocês. Oi, meninas. Tudo bom? Tudo bom, meninas. Chegamos em casa já faz tempo. Já tomei banho. Só ela que tá fedida ainda. Mentira, é que ela é louca. E aí agora a gente vai no mercado comprar alguma coisa pra gente comer. Porque a fome é uma coisa que... Não, a Mayara, ela dorme e acorda com fome. Eu acho que dormindo ela é assim de fome. É, gente. Eu realmente tô sentindo fome toda hora mesmo. Aí a gente vai no mercado, depois a gente volta e eu falo tchauzinho pra vocês. Gente, eu cheguei em casa. Tô aqui deitada. É, eu vou terminar o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, dá um like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Que eu tô colocando todas as fotos dos lugares que eu tô indo por lá. Então é isso. Até o próximo passeio aqui em Buenos Aires. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.